Fala, galera. Fala, papai. O que que aconteceu com o Fluminense aqui no Clássico? Fluminense e Vasco no sábado à noite. Não conseguiu, papai. Não conseguiu, mesmo estando com a sua torcida lá, a maioria. Mesmo estando no segundo tempo com 80% de posse de bola, não é à toa que saiu um gol. Mas não conseguiu passar disso. Não conseguiu. O que que aconteceu? É muito simples. O Diniz sabe, eu sei. O Fluminense entrou, menosprezando o Vasco. Achou que ia dar o jogo a qualquer momento. Houve um erro do goleiro, tomou o gol, aí sentiu na carne o que ia acontecer. Partiu pra dentro. Mas aí já é outra história. Já é outra história, já muda de figura. O Fluminense foi jogar, tava nem aí com o Vasco. Tava nem aí. E nem sabe disso. Quando levou o gol, aí sim, aí o time jogou como é que tinha que jogar. Partiu pra dentro do Vasco e o goleiro do Vasco começou a agarrar tudo. E a defesa do Vasco jogou bem. Essa é a verdade. E só melhorou, sabe por quê? Porque ele tirou o Felipe Melo e botou o João Kennedy. Ele tirou um zagueiro e botou mais um centroavante. Aliás, você gosta da posição que o Felipe Melo joga? Eu acho que o Felipe Melo não tem condições de jogar de zagueiro mano a mano. Se ele jogar de líbero, ele tem condição. Porque ele é muito experiente e muito malandro. Malandro no bom sentido da palavra. Se coloca bem. Se colocar dois zagueiros e ele como um líbero, um falso líbero, o cabeça de era falso quando o clipe for atacar dele e entrar, aí ele pode jogar. Aí ele vai fazendo no solto? O Banamana ele não pode jogar. O Felipe Melo não é um jogador criança. O Felipe Melo é um jogador pesado. O Felipe Melo é um jogador que não tem velocidade. E o Guga ainda é todo lado direito. Ficou aquele manjar, aquele filé mignon que o Fortaleza encontrou. Quando jogou em cima do Guga, o contrato atacava o Fluminense. Se o Vasco tem um jogador de velocidade, bota dois na frente e defende o outro, ele ia ganhar o jogo. Primeira bola enfiada a lona. Ou na ponta esquerda, ou no centroavante ali, ele ia ganhar o jogo. O Felipe Melo, o Dino, o que que fez? Tirou o Felipe Melo e botou o Kennedy. O time melhorou. Mas ficou exposto mesmo assim. Por quê? Porque o Guga é um jogador que não tem muita velocidade. E quase entregou o jogo. Eu acho o seguinte. Fluminense, botei daqui. Não é botei aqui. Tem crédito na praça. Mas cuidado. Porque o futebol, ele muda a todo momento. Ele muda a todo momento. Não podia ter tomado de quatro com o Fortaleza? E o jogo do Vasco pelo time que você tem, não vou dizer que é obrigação. Porque o Vasco é time grande e vai engrossar com todo mundo. Agora, o Fluminense tem um melhor momento do que o Vasco. É um melhor momento muito grande do que o Vasco. E abusou do time que tem. E por isso, deixou os dois pontos. Preste atenção, hein? O Fluminense perdeu três pontos contra o Fortaleza. E perdeu quatro pontos nos últimos jogos. O time do Fluminense não pode perder quatro pontos se ele perdeu. Porém, cuidado. Cuidado. Porque o futebol é muito ingrato e guarda muita surpresa. Paulo, eu acho bom. Paulo Gione. Paulo Gione, eu acho bom acender o sinal verde, justamente com a luz vermelha. Está no momento de ter atenção e ter cuidado. O Fluminense é bom, o time é bom, o time está armado. Mas está facilitando muito. E o futebol não facilita. Porque se não, a vaca vai para o Brasil. Obrigada, galera. Obrigada, Rego Rio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma